A gente tem uma foto aqui. E eu não... Olha, o que é isso? Não, 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 não. Tá, são esses de segunda fase, tá? E depois também esses... E depois esses de segunda fase, a senhora, a maioria já viu, só tem dois a mais que é um em, não há mais que é um em, mas já tem outros que é um em. Não sei se pode. A número regimental. Declaro aberta a oitava reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, da quarta sessão legislativa ordinária da 18ª legislatura. Solicito às deputadas e ao deputado que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício da Câmara Municipal de Araguari, solicitando a possibilidade de apresentar projetos de lei ou apreciar matérias que visem fazer constar como o índice de gasto com a educação, os gastos com o merendo escolar. E-mails encaminhados pelo Fale com as Comissões. De Ricardo Henrique Laporta Gonçalves, descendo considerações sobre o papel dos pais e da escola na educação das crianças. De Rosângela Alves de Souza, professora aposentada, manifestando indignação com o descaso do governo com a educação e solicitando posicionamento dos representantes sobre este assunto. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 10.661, turno único da deputada Ione Pinheiro, que requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para liberação de recursos para intervenção e realização de obras do Conselho Estadual de Educação, que se encontrem em estado de calamidade. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas e o senhor deputado que o aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. Requerimento 10.668, turno único da deputada Ione Pinheiro, requer seja encaminhada ao governador do Estado, pedido de providências para liberação de recursos para intervenção e realização de obras do Conselho Estadual de Educação, que se encontrem em estado de calamidade. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas e o senhor deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram aprovado. Requerimento 10.733, do deputado Tiago Cota, requer seja formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Professor Raimundo Martiniano Ferreira, de Ponte Nova, por ter sido selecionada para a segunda edição do programa Meu Primeiro Negócio. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas e o senhor deputado que o aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. Requerimento 10.734, do deputado Tiago Cota, requer seja formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Coronel José e Delfonso de Piranga, por ter sido selecionada para a segunda edição do programa Meu Primeiro Negócio. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas e o senhor deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram aprovado. Requerimento 10.735, do deputado Tiago Cota, requer seja formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Padre Afonso de Lemos, de Ouro Preto, por ter sido selecionada para a segunda edição do programa Meu Primeiro Negócio. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas e o senhor deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram aprovado. Requerimento 10.736, do deputado Tiago Cota, requer seja formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Professor Cândido Gomes, de Alvinópolis, por ter sido selecionada para a segunda edição do programa Meu Primeiro Negócio. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas e o senhor deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram aprovado. Requerimento 10.737, do deputado Tiago Cota, requer seja formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Odilon Berens, de Barão de Cocás, por ter sido selecionada para a segunda edição do programa Meu Primeiro Negócio. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas e o senhor deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 10.738, do deputado Tiago Cota, requer seja formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Cônigo Luiz Vieira da Silva, de Ouro Branco, por ter sido selecionada para a segunda edição do programa Meu Primeiro Negócio. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas e o senhor deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 10.739, requer seja formulado voto de congratulações com a Escola Estadual José Leandro de Ouro Preto, por ter sido selecionada para a segunda edição do programa Meu Primeiro Negócio. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas e o senhor deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 10.740, do deputado Tiago Cota, requer seja formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Santa Rita de Cássia, de Viçosa, por ter sido escolhida para a segunda edição do programa Meu Primeiro Negócio. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas e o senhor deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 10.741, deputado Tiago Cota, requer seja formulado voto de congratulações com a Escola Estadual F. E. Rolfs, de Viçosa, por ter sido selecionada para a segunda edição do programa Meu Primeiro Negócio. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas e o senhor deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 10.742, do deputado Tiago Cota, requer seja formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Dr. Raimundo Alves Torres, de Viçosa, por ter sido selecionada para a segunda edição do programa Meu Primeiro Negócio. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas e o senhor deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 10.750, requer seja formulado voto de congratulações com o senhor Marcelo Bragnioli para a reeleição para o cargo de reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas. Deputado Ulisses Gomes. Autor, deputado Ulisses Gomes. Em votação, o requerimento. As senhoras e deputadas e o senhor deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento também do deputado Ulisses Gomes, requer seja formulado voto de congratulações com o senhor Carlos Henrique Rodrigues Reynato, por sua eleição para o cargo de diretor-geral do Campus Machado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais. Em votação, o requerimento. As senhoras e deputadas e o senhor deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 10.753, também do deputado Ulisses Gomes, em que requer seja formulado voto de congratulações com o senhor Renato Aparecido de Souza, por sua eleição como diretor-geral do Campus Muzambinho, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas. Em votação, o requerimento. As senhoras e deputadas e o senhor deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 10.754, também do deputado Ulisses Gomes, requer seja formulado voto de congratulações com o senhor Tiago Caprone Tavares, por sua eleição para o cargo de diretor-geral do Campus Poços de Caldas, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas e o senhor deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 10.755, do deputado Ulisses Gomes, requer seja formulado voto de congratulações com o senhor João Paulo de Toledo Gomes, por sua eleição para o cargo de diretor-geral do Campus de Passos, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas e o senhor deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 10.756, do deputado Ulisses Gomes, requer seja formulado voto de congratulações com a senhora Mariana Felcete Rezende, por sua eleição para o cargo de diretora-geral do Campus Poços Alegre, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, do Sul de Minas Gerais. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas e o senhor deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 10.843, do deputado Felipe Etchier, requer seja formulado voto de congratulações com a Universidade Federal de Uberlândia pelos 40 anos de sua fundação. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas e o senhor deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento número 10.776, da Comissão de Administração Pública, que requer seja formulado voto de congratulações com a direção, os professores e servidores administrativos e os alunos da Escola Estadual Maria de Luca Pinto Coelho, pelos 90 anos de sua fundação. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas e o senhor deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 10.845, do deputado Ulisses Gomes, requer seja formulado voto de congratulações com Maísa Pinto Ribeiro, aluna do oitavo ano da Escola Estadual Professor Souza Nilo, dita em Andu, por sua classificação em terceiro lugar na etapa estadual do 47º Concurso Internacional de Redação de Cartas para Jovens no Brasil, com o diretor João Carlos de Assis e toda a sua equipe e com a professora responsável, Magali Silva de Assis. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas e o senhor deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 10.966, da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para avaliar a possibilidade de rever os critérios de composição numérica do quadro de pessoal das escolas especiais, de forma que as unidades com número reduzido de turmas também tenham um vice-diretor. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Passe-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Obrigada. 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 Já recebido, na reunião anterior, a presidência coloca em votação o requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita, nos termos do artigo 103, inciso 3, a linha C do regimento interno, seja formulado voto de congratulações com a sociedade de usuários de computadores e equipamentos subsidiários, pelos 50 anos de sua fundação. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Sargento Rodrigues, também já recebido, em que solicita, seja encaminhado à governadoria do Estado, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para que sejam regularizados os repassos dos recursos destinados à manutenção e custeio, em geral, das escolas estaduais de Minas Gerais, cujas caixas escolares, até o momento, não receberam um valor atribuído para este ano de 2018, qual seja, R$ 22 mil. Salienta-se a agravar o exposto que, desde 2016, as escolas estaduais observam os prejuízos decorrentes da falta do devido financiamento público. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. A presidência vai receber os requerimentos e, no decorrer do recebimento, se os deputados estiverem de acordo, nós já vamos colocando em votação, devido à dificuldade de horário, plenário com a pauta muito cheia, para nós evitarmos de não ficar com a pauta muito extensa também. Então, se vocês estiverem de acordo, à medida que a gente for recebendo, a gente já votaria. O deputado que este subscreve, o deputado Dalmo Ribeiro Silva, requer, nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para a instalação de uma superintendência regional de ensino no município de Frutal. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento da deputada Ione Pinheiro, que requer, seja solicitada à Secretaria de Estado de Educação um posicionamento quanto à reconstrução da Escola Estadual Alberto Del Pino, que foi interditada pela Polícia Civil em 2013 e demolida em 2015, com a promessa de reconstrução no mesmo endereço. Rua Conde de Santana, número 38, bairro Barreiro de Baixa, em Belo Horizonte. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Cabo Júlio, que requer, seja realizada audiência pública para discutir decisão da Secretaria de Estado de Educação em não abonar as faltas do servidor sabadista, podendo penalizá-lo caso haja faltas superiores a 10% da carga horária mensal sobre pena deste ser dispensado do ofício. Ressaltamos que o artigo 5º, inciso 6, da Constituição Federal determina é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. A referida resolução fere tal dispositivo constitucional ao não abonar as faltas dos servidores sabadistas, impedindo a liberdade religiosa dos cidadãos. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas, senhor deputado, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Do deputado Cristiano da Silveira, requerimento para que seja formulado o voto de congratulações com a senhora Maria Tereza Antunes Fortes, pela iniciativa na criação do Polo Musical e Arte e Ciências de Educação Integral, integrada de Barbacena, primeiro modelo desenvolvido no Estado de Minas Gerais. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas, senhor deputado, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Sargento Rodrigues, o deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 103, inciso 3, a linha A, do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação o pedido de providências para determinar a imediata anulação das provas aplicada no último dia 8 de 4 de 2018, durante a realização do concurso público do edital da Secretaria de Estado de Educação, número 7, barra 2017, tendo em vista as inúmeras e graves denúncias apresentadas pelos candidatos. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas, senhor deputado, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Do deputado Dalmo Ribeiro Silva. O deputado que este subscreve requer, a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, a linha A, do regimento interno, seja encaminhada ao governador do Estado e à Secretaria de Estado de Educação o pedido de providências para regularização das parcelas do repasse referente à verba de manutenção e custeio para as escolas estaduais do ano 2017. Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Nós temos aqui dois requerimentos, na realidade, do deputado Dalmo Ribeiro Silva e do deputado Arnaldo Silva, todos os dois pedindo à audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para debater questões relativas à UENG. Esses requerimentos, nós podemos aprová-los para ser feito junto com o outro que já foi aprovado por essa comissão para discutir a situação da UENG. Salvo engano, até a deputada Ione. Não, no deputado Gil Pereira. Em votação, os requerimentos. Senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Indago à deputada e ao deputado se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Presidente. Com a palavra, o deputado Tiago Cota. Nos últimos dias, nós estamos vivendo aí um caos em nosso estado, em nosso país, e eu gostaria de trazer uma matéria para esta comissão, que eu acho que é muito importante, sobretudo nos grotões de Minas Gerais, nosso estado, que é um estado rural e é um estado de cidades menores, e que, em meu gabinete, nos últimos dias, tem recebido uma grande demanda de prefeitos que estão com dificuldade enorme para conseguir operacionalizar a chegada dos combustíveis em seus municípios, no que diz respeito, sobretudo, para o abastecimento, para a questão da condução na área da educação. Então, nós temos várias escolas municipais, muitas delas em zonas rurais, que nós estamos tendo dificuldade, esses prefeitos estão tendo dificuldade de levar acesso, levar os alunos até estas escolas por falta de combustível. Eu acho que a nossa comissão poderia, é uma sugestão que eu tenho, fazer um requerimento em conjunto desta comissão para que o estado tome providências no que diz respeito a dar maior agilidade para os comboios de combustível que estão sendo levados até o interior de Minas Gerais, mas com foco específico também na educação para aqueles ônibus e micro-ônibus municipais que estão sem combustível e não estão chegando até as escolas por conta dessa dificuldade que nós estamos vivendo em todo o estado. Com a palavra, deputada Ione Pinha. Presidente, boa tarde, boa tarde, deputado Tiago. Mas, completando, Tiago, nos últimos dias, acho que nos últimos anos, nós estamos vendo aqui a educação mesmo, aqui em Minas Gerais, em péssimas condições. Não só que hoje nós estamos vivendo essa questão do combustível, mas temos que ser solidários, porque o povo está sofrido, o povo está cansado, o povo merece respeito. Nós não podemos deixar nas escolas nem o dinheiro do caixa escolar está indo. Está faltando a escola hoje merenda. Nas escolas hoje as cadeiras estão quebradas, estão faltando cadeira. Acho que nós, aqui da comissão, estamos precisando, sim, chamar, convocar o nosso secretário estadual de educação, o nosso governador, porque é uma questão séria que está acontecendo dentro das escolas. Eu acho que, no momento, nós estamos vendo tantas denúncias de prefeitos, de vereadores, esta falta de recursos dentro das escolas, que está na hora do secretário de educação vir aqui. Como é que vai continuar esse repasse? Como é que vai ficar o transporte escolar? As escolas estão quebradas. Eu estive em uma visita no Conselho Estadual de Educação, pela comissão, eu fiquei envergonhada com o que eu vi. Um Conselho completamente quebrado. O Conselho Estadual de Educação hoje não tem condições de estar funcionando. Então, você imagina, se um Conselho Estadual de Educação hoje, que não tem uma internet dentro dele, banheiros interditados, o teto caindo, uma vergonha, o arquivo morto. Que consideração que o Estado hoje tem, que o governo tem hoje com a educação? Nenhuma. Mas se o Conselho Estadual de Educação está vergonhoso, é vergonhoso, lá, como diz aonde, que passam todos os processos referentes à educação do Estado de Minas Gerais, está lá em abandono. Então, gostaria de falar, hoje, presidente, que eu entrei com requerimento aqui, pedindo, acho que a interferência da comissão, junto à Secretaria Estadual de Educação, e junto ao governador, que é lastimável as condições hoje do Conselho Estadual de Educação. outra coisa que eu gostaria de falar, é tão contraditório, o Estado em péssimas condições financeiras, mas, ao mesmo tempo, ele tem coragem de contratar, sem licitação, nada contra o Iotin, mas o Iotin, por mais de 2 milhões, para fazer prestação de serviços, de formação de professores da rede estadual, capacitar professores, nós temos tantos lugares hoje apropriados para que seja realizado, como a Fundação Helena de Poff, em Birité, e o Estado contratando, sem licitação, por inexigibilidade de licitação, pagando ao Iotin mais de 2 milhões de reais para capacitar os professores. Então, eu gostaria de deixar clara essa comissão, que eu acho que cabe, sim, nós também, da comissão, chamarmos aqui o secretário de Estadual de Educação, para dar explicação para o povo mineiro, porque são mais de 2 milhões de reais sendo gasto para contratar um local. Não está pagando salário em dia dos professores, está devendo os professores, não está repassando o dinheiro da merenda escolar e gastando um valor desse, um dinheiro desse, para contratar um Iotin? Então, senhora presidente, acho que é o momento de convocarmos o secretário estadual de Educação, que nós queremos aqui ver qual é o compromisso, qual é o compromisso realmente deste governo com a educação. Então, gostaria de passar aqui nas mãos da senhora, que este aqui, este, eu fiz essa denúncia no Ministério Público, fui pessoalmente, denunciei no Ministério Público, porque eu acho que o dinheiro do povo tem que ser bem empregado, e a nossa responsabilidade aqui, que se refere a um assunto relacionado à educação. Voltando ao requerimento em pauta, deputada Ioni, gostaria de assinar? Eu gostaria de dizer da importância da apresentação, deputado Tiago, o momento que nós estamos passando, a tensão que nós estamos vivendo, e eu tenho, inclusive, municípios que já decretaram, vou até citar o nome de um aqui, eu tenho vários que já decretaram calamidade. E um deles é um município onde eu tive mais de 50% da votação no município, que é central de Minas, e está sem condição, quer dizer, não tem combustível. Não tem combustível, não tem alimento, uma série de coisas. Então, eu acho esse requerimento muito importante, e eu gostaria até de colocá-lo aqui em votação, que eu acho que é uma... Então, eu vou passar a presidência para a deputada Ione, porque, como ela não assinou o requerimento, para que ela coloque em votação. O deputado que este subscreve requer, nos termos segmentais, seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para otimizar a escolta dos caminhões-tanque com o fim de garantir o abastecimento de combustível dos veículos que realizam transporte de alunos no interior do Estado. em votação, em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a palavra ao presidente. Deputada Ione, eu recebi aqui o ofício que foi encaminhado à procuradoria, e gostaria de sugerir que a gente convidasse para... Só que nós temos que montar uma pauta, porque a gente precisa saber de várias coisas sobre a educação. E, como nós ainda não chamamos o secretário aqui, seria a primeira vez, eu gostaria de sugerir que a gente convidasse para ele fazer uma explanação sobre o funcionamento da educação em Minas, juntássemos a esse requerimento as solicitações que o deputado está fazendo, o deputado Ione está fazendo, para que constasse da pauta que fosse encaminhada a ele, para que ele viesse, então, preparado para tratar desses assuntos também. Mas que a gente fizesse um requerimento convidando para prestar, mostrar o funcionamento, como está o funcionamento, política que está sendo adotada por ele depois que assume a secretaria de educação agora, e também responder sobre essas questões, inclusive a do Conselho Estadual de Educação. Eu sugiro que a gente peça à consultoria que faça, então, um requerimento da comissão convidando o secretário de Estado de Educação. A deputada que este subscreve requer nos termos regimentais seja realizada reunião com convidados com a presença do secretário de Estado de Educação e Exercício com o fim de esclarecer a contratação do Instituto Inhotim para ofertar ações de capacitação aos servidores da Secretaria de Estado de Educação. Em votação, o requerimento da deputada Ione Pinheiro. Senhoras deputadas e senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Sobre a mesa, relatório da visita realizada por esta comissão em 11 de 4 de 2018 ao Conselho Estadual de Educação. Indago a relatora a deputada Ione Pinheiro se está em condições de proceder à leitura do seu relatório. Sim, com a palavra a deputada Ione Pinheiro. O objetivo da visita foi obter esclarecimentos acerca do processamento dos trabalhos realizados pelo Conselho Estadual de Educação no cumprimento de suas funções constitucionais e legais e bem como avaliar em loco suas condições de funcionamento quanto aos recursos materiais e tecnológicos disponíveis, instalações físicas, recursos humanos, entre outros aspectos que impactam direta ou indiretamente o desempenho de suas funções. Primeiramente, o presidente do Conselho, Elvio de Avelar Teixeira, repassou a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, um documento informativo sobre a atual situação do Conselho, com dados quantitativos sobre os processos submetidos ao Conselho em uma série histórica, relatos acerca de problemas estruturais e da manutenção da sede, dados sobre o quadro dos servidores e comentários sobre a retribuição pecuniária dos conselheiros para a participação nas reuniões e sobre os problemas relativos à aplicação das normas de organização do Conselho. No tocante aos aspectos normativos e procedimentais que envolvem o trabalho do Conselho, Elvio Teixeira relatou a necessidade de mudança da legislação e dos procedimentos de escolha e nomeação dos conselheiros para as câmaras. No Conselho, há quatro tipos de câmaras, de ensino superior, ensino fundamental e ensino médio, e a Câmara de Planos e Legislação, composta por membros das demais câmaras. Segundo o presidente, o ideal seria haver oito conselheiros em cada câmara, perfazendo o total de 24 conselheiros que compõem o colegiado. No entanto, atualmente, as câmaras de educação básica, para as quais a demanda é bem mais significativa, contam com um número insuficiente de conselheiros, apenas dois membros em cada uma, a despeito de 95% dos processos em curso são concernentes a essa etapa de ensino. Essa discrepância ocorre porque o Conselho não detém a prerrogativa de definir automaticamente para qual câmara o conselheiro será nomeado. tais atos competem ao governador do Estado nos termos da norma citada e de seus regulamentos. Além disso, a demora nos encaminhamentos dos processos à Assembleia para a arguição dos candidatos às vagas de conselheiro tem postergado a posse e efetivo exercício e, consequentemente, prejudicado as atividades do Conselho, inclusive quanto às realizações das reuniões plenárias, que só podem ocorrer com a presença mínima de 18 conselheiros. Na segunda parte da visita, verificamos as condições materiais do prédio sede do Conselho. Trata-se de uma edificação antiga, depreciada por problemas decorrentes da falta, pelo visto, prolongada de manutenção em suas instalações. Ao percorrer as dependências do prédio, foi constatado vários problemas. Os pisos estão desgastados, há falhas nos forros, alguns sanitários estão interditados por falta de condições de uso, há uma grande infiltração na parede de uma sala onde trabalham funcionários regularmente, a estrutura hidráulica e a rede elétrica necessitam de reparos, os aparelhos do ar-condicionado estão com defeitos ou sem manutenção, há lâmpadas queimadas e não há unidades de reposição disponíveis. Chamou especialmente a atenção dos participantes da visita às más condições do espaço reservado ao arquivo morto, instalado em uma antiga garagem, ao lado de imobiliário e equipamentos inservíveis. Não há como preservar adequadamente os documentos no ambiente em que se encontram, nem como oferecer condições mínimas de salubridade às pessoas que nele trabalham. Por fim, foi relatado pelo presidente do conselho que não há rede de internet sem fio disponível no prédio, o que dificulta o bom andamento dos trabalhos, especialmente nas reuniões plenárias. A deputada Ione Pinheiro, representando a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, considerou a visita bastante esclarecedora, visto que não apenas atendeu as finalidades do requerimento que originou, como possibilitou uma ampla visão da conjuntura do trabalho desenvolvido pelo Conselho em todas as dimensões, de forma a evidenciar as dificuldades e apontar as possíveis soluções. Diante das dificuldades enfrentadas pelo órgão, esta comissão, no âmbito de sua competência, se compromete a contribuir efetivamente para que se viabilizem soluções para os problemas relatados, por meio de gestões no Poder Executivo, realização de audiências, aprovação de requerimentos pertinentes e outros recursos de que possa lançar mão. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita sua publicação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e do público, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. 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 Obrigada.